Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, minha mamãe eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade de Deus para a minha alma, dai-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais, amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos o primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe der, as ações de graça a fazer e todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante o dia fiat. Amém. Meditação do dia. Hoje a meditação dos escritos de Luísa é março 18 de 1899. Continua a ver Jesus retirado no seu coração. Ele dizia-lhe, como lhe é querida a caridade. Essa manhã, meu querido Jesus continuava a fazer-se ver de dentro do meu coração, e vendo-o um pouco mais amável, armei-me de coragem e comecei a pedir-lhe que não mandasse tantos castigos. E Jesus disse-me, O que te move, ó minha filha, a pedir-me que não castigue as criaturas? Eu imediatamente respondi, porque são tuas imagens, e devendo as suas criaturas sofrer, virias tu mesma sofrer. Então Jesus, dando um suspiro, me disse, Me é tão querida a caridade que você não pode compreender. A caridade é simples, como o meu ser, que embora seja imenso, é também simplíssimo, simplíssimo, tanto que não há parte na qual não penetra assim a caridade. A caridade, sendo simples, se difunde por toda parte. Não tem diferença por nenhum amigo ou inimigo, vizinho ou forasteiro. A todos os amam. Então aqui Jesus está falando para Luísa da caridade, que nós devemos ter caridade com todos, não importa quem seja, que a gente tem que ver todas as pessoas com amor e com caridade, com misericórdia e com compaixão. E isso é muito lindo. E é o que eu vejo, e é o que eu consigo ver em todas as pessoas, vivendo na divina vontade. É vendo as pessoas, os irmãos, todas as pessoas com amor e com caridade, com compaixão e com misericórdia. Muitos que estão no caminho errado, a gente tem que ver com compaixão. E caridade também é ajudar o próximo, sem julgamentos, sem nada. É deixar se levar pela caridade, pela vontade de Deus. Se a vontade de Deus que eu ajude uma pessoa, seja com alimento, ou seja, muitas vezes com a palavra, eu ajudo. Muitas vezes eu já, eu ajudei e continuo ajudando. Mesmo antes de conhecer os escritos de Luísa, mesmo antes de entrar para a escola, mesmo antes de viver, né, na divina vontade, eu já ajudava. Já ajudava sem julgamento, sem nada. Quem quer que seja, eu ajudo. Nas minhas possibilidades, eu ajudo. Ou seja, com alimento, ou seja, no financeiro. Muitas vezes, a caridade, uma pessoa está precisando de uma caridade, de uma palavra, amiga, de um abraço, de um consolo. Isso também faz parte da caridade. Esse trecho aqui é muito lindo, né? Falando sobre a caridade. Amém? Jesus, eu confio em vós.